Música Combater a discriminação contra religiões de matrizes africanas dentro do sistema judiciário e de comunidades comandadas pelo tráfico foi um dos alertas feitos na CPI da Alerj que apura casos de intolerância religiosa no Estado. Na audiência pública também foram expostos casos de preconceito e crimes contra judeus. Lideranças religiosas denunciaram episódios de preconceito e desrespeito a diferentes religiões. A defensora pública Renata Tavares, titular do núcleo do Tribunal do Júri de Duque de Caxias, deu exemplos de discriminação dentro do sistema judiciário e lembrou o caso de uma mãe e um filho encontrados mortos por frequentarem um terreiro localizado em uma comunidade. A investigação apontou a ligação de um traficante com a proibição de atos religiosos na região. O que mais me marcou foi quando a dona do centro vai prestar depoimento e o juiz começa a fazer perguntas para ela, para a testemunha. Aí tem uma hora que ela fala assim, doutor, ninguém mais bate macumba. Essa foi a expressão, vocês vão me desculpar, mas são as expressões literais que eu ouvi nesse dia da audiência, que eu acho que está gravado. Ninguém mais bate macumba e sossegado em Duque de Caxias. E aí eu fui buscar as informações, uma espécie de investigação defensiva e o que a gente descobre é que tem uma ligação com grandes traficantes que parece que domina um território, um determinado território ali. Todos os territórios dele não podem ter local onde as pessoas batem macumba. A perseguição a religiões de matrizes africanas se caracteriza de diversas formas na sociedade. A roupa e os acessórios usados, a forma de profetizar a religião e os horários dos rituais são alguns dos itens criticados. A idealizadora do projeto social Matrizes que Fazem também voltou a destacar a dificuldade e o perigo de realizar rituais dentro das comunidades. Isso vai acabar numa fatalidade. São Gonçalo já tem morro que tem horário para tocar e dia. E se você ligar para o babá que é amigo, fala o que está acontecendo aí. Ele fala, não, está tudo tranquilo. E quando encontra a gente pessoalmente com a Imácio, está acontecendo isso e isso. A gente só pode tocar segunda-feira de tal hora ou tal hora. Por enquanto ainda pode tocar. Daqui a pouco não pode tocar. Quer dizer, isso é muito sério. Nós temos a nossa tradição, nós temos a natureza que é a nossa aliada, que nós fazemos tudo na natureza. Não somos os bruxos, não maltratamos nada, nem ninguém, nem o ser humano. Procuramos acolher a nossa casa. É porta aberta. O preconceito e crimes contra judeus também foram denunciados na reunião pela conselheira da Associação Religiosa Israelita e membro da Comissão de Combate à Intolerância Religiosa, Daiane Kuperman. Ela ressaltou que rotineiramente são vistas suásticas, símbolo do nazismo, pichadas em igrejas, salas de universidades e templos judeus. A comunidade judaica, infelizmente, está escaldada com esses ataques. A pesquisa da IDL mostra que 25%, uma pesquisa que fez no mundo inteiro e no Brasil, uma em cada quatro respostas demonstrou tendência a ser anti-judaica, anti-semita, anti-sionista ou anti-israelense. Então, quando a gente pensa que um quarto dos brasileiros é anti alguma coisa, isso é muito grave, muito sério e precisa ser combatido. A presidente da CPI, deputada Marta Rocha, destacou a importância de ouvir a Defensoria Pública, já que ela oferece apoio às vítimas de intolerância religiosa. A gente, lamentavelmente, está cada vez mais identificando a atuação de traficantes e milicianos contra as populações de matriz africana. A Defensoria Pública registrou a importância da gente trabalhar desde o início da vida do cidadão, através da escola, do sentimento pela não intolerância e, sem dúvida nenhuma, a gente vai construir um programa de trabalho para que alcance todas as áreas das políticas públicas.